Amados, graças e paz a todos. O mundo cristão, há tantos ensinamentos controversos que a gente fica perplexo. Existe no nosso meio pessoas que falam que tem que ter oração para quebra de maldição. Que eles afirmam que se numa família existe o pecado do adultério, os filhos vão adulterar. Se existe o pecado da homossexualidade, os filhos vão se tornar também propensos ao homossexualismo e assim por diante. Amados, uma coisa que a gente tem que saber é que o mundo jaz do maligno. Desde a queda lá de Satanás, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, todo mundo que nasce, nasce pecador. E Deus, antes de formar o mundo, ele tem seus eleitos, que nós não sabemos quem são. Por isso que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. E como Deus fala que todos nós somos maus, todos nós, sem exceção alguma, claro que existe entre nós um entendimento de grau de maldade maior. Mas todos somos maus. E Deus afirma que não há quem busca a Deus. Somente Deus nos buscando. E Deus busca os seus eleitos, porque Deus é fiel à sua promessa. Só que nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. A gente tem que pregar o evangelho a toda criatura. Criatura. Pois nem todos, toda criatura é filha de Deus. E como é que Deus faz isso? A gente passar a buscá-lo, primeiro nos buscando, colocando o seu espírito na gente. E, amados, nós vemos as pessoas falar de quebra de maldição. Que é necessário a gente quebrar a maldição para que a pessoa que tem os pais que adulteravam, não venha adulterar também. E assim, por conseguinte. Amados, como eu comecei, o mundo já é do maligno. A maldição está no mundo. E Deus que quebra essa maldição. Não somos nós. Através do seu espírito em nós. Aquele que era homossexual, deixa de ser homossexual quando ele coloca o seu espírito na gente. Aquele que era adúltero, deixa de ser adúltero. As coisas velhas se passaram, tudo se fez de novo. É o nascer de novo. Então, não tem esse negócio de oração de quebra de maldição. Porque se a gente for lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4 ou 5, nós encontramos o seguinte. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Então, amados, a gente tem que entender que a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia somente por versículos, começam a surgir doutrinas nas humanas. Porque a Bíblia que responde à própria Bíblia, existe, quando a gente tem que estudar a Palavra de Deus, existe começo, meio e fim. Há um processo do Antigo ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse. Então, há necessidade de a gente estudar toda a Bíblia. Para entender como é o agir de Deus, através da Bíblia, a gente aprende a não cometer os mesmos erros dos filhos de Deus, como todos eles cometeram, Davi, Salomão, Paulo e tantos outros, Pedro. Então, amados, ah, mas aqui está falando em Êxodo, capítulo 20, versículo 4 a 5, que Deus fala, prometeu que vai castigar os filhos dos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que desprezam Deus. Sim. Mas aí vocês vão lá, Ezequiel. O que que Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, fala? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará à iniquidade do pai, nem o pai à iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, a justiça do justo ficará sobre ele. Se você tem um pai que adulterava, se você é de uma família que vem de adultérios, que vem de divórcios, eu, por exemplo, meus tataravós, meus avós, todos adulteraram, se divorciaram, casaram com outros. Nós vivemos num mundo, meus amados, o mundo já é maligno, nós somos estrangeiros nesse mundo. Eu, hoje, eu sei que se eu, mesmo estando divorciado, se eu me casar com uma outra mulher, nas leis dos homens, eu estou direitinho. Porque eu estou divorciado, eu posso, nas leis dos homens, eu posso me casar com uma outra mulher. Mas nas leis de Deus, não, porque minha esposa ainda vive. Eu só vou poder me casar e ficar diante de Deus, não estando na adultéria, se a minha esposa vier a falecer. Então, meus amados, eu, hoje, quem quebrou a minha maldição? Alguém orou por mim e quebrou a maldição? Ah, quebrar a maldição. Não, foi Deus que colocou em mim o seu querer, o seu realizar, para fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Foi Deus que quebrou essa maldição. Porque a maldição está no mundo. Vocês podendo ir lá, em um livro de Primeira Crônicas, capítulo 17, versículo 27, diz o seguinte, E como é que Deus nos abençoa, meus amados? colocando o teu Espírito na gente. Nós passamos a nascer de novo. Vocês podem ir lá para Provérbios, capítulo 3, versículo 33. Provérbios, capítulo 3, versículo 33. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar dos justos. Hoje, não por minhas obras, mas simplesmente pela graça divina, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Creia no Senhor e serás salvo tu e tua casa. Você crê? Eu creio. Então, o que é a minha casa? Eu, a minha esposa, que quis se divorciar de mim, a nossa filha, que não crê. Mas eu, como cristão, como o eleito de Deus, que eu tenho Espírito Santo, eu intercedo por eles. Por mais que a minha esposa possa estar com uma outra pessoa, ou não, não sei da vida dela, nem quero saber. Vocês estão entendendo? Mas eu oro por ela. para o mundo, isso é ridículo. Para o mundo, porque o mundo já é do maligno. Mas para que nós somos cristãos, a gente sabe que o cristão, ele tem que orar pela sua família. E no livro de 2 Coríntios 5, versículo 17, para terminar, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Fiquem os irmãos, na paz, seu Jesus. É isso. Obrigado.